E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais uma GamePage Warhammer 40k Chaos Gate Nós vamos estar jogando aqui uma missão de resgate do nosso Brother Crust Que é o nosso venerável Dreadnought E nós vamos estar levando aqui a Lunette, mano, a Domina A Domina Lunette vai com a gente nessa missão aqui Muito massa Então vamos lá, eu estou com o Justicar Ayolantus, o expurgador normal, o Darigo, o Interceptor Todo mundo curado e preparado para fazer a missão Deixa eu só checar as armaduras dos personagens aqui Acho que não precisa trocar nenhuma armadura, sendo sincero Deixa eu só dar uma olhada aqui Posso aprimorar aqui mais um de armadura, mas vai ser desperdício Deixa eu ver se eu posso aprimorar alguma coisa no nosso Justicar antes de fazer essa missão O Justicar é parrudo, ó, mais dois de armadura Vamos fazer isso Vamos aprimorar ele aqui Pronto, gastamos as sementes Pronto, agora ele tem mais cinco de armadura GG Esse Justicar não morre mais agora, galera Esse Justicar não morre mais Deixa eu ver o nosso expurgador aqui A arma dele de longo alcance O Psy Cannon dele Ah, esse canhão dá muito dano, mas ele tem pouca munição Eu vou equipar Eu vou equipar esse canhão aqui Eu me lembro de já ter usado um canhão desse aqui em algumas campanhas Ele dá pouco dano Mas ele dá muito dano Mas ele é o melhorzinho Hum... Eu não sei se eu coloco um extrator de semente na domina Não tem nem como equipar nada na domina Vambora, galera Iniciar a missão Caramba, ela vai vir junto, mano Não tô acreditando Vambora Eu estou detetendo as signatures de energia estranhas na área imediatamente ao redor As leituras indicam a presença de... Tecnofage, junto com a necrosis Esse misterioso tecnofage Eu preciso coletar samples Deixe-nos não esquecer de que estamos aqui, comandor Nós devemos recuperar o venerável brother Krask Caramba, mano Vamos lá Olha a distância que a gente tá do objetivo Meu Deus do céu Tá, vambora Acho que qualquer caminho que a gente for Vamos dar de cara com algum inimigo, né? Vamos vir aqui Ah, tem inimigo pra cá pra frente Inimigo pra cá pra frente Vamos lá O que é a sua will? Conta a munição, eu tenho dois Com esse personagem aqui Então são dois tiros que ele dá Antes de ter que recarregar Com essa arma vermelha dele aí E isso é bom por um motivo, galera Esse personagem Eu foquei em munição pra ele Então ele pode se dar o luxo de ficar sem munição Porque ele tem 50% de chance de recarregar Então vale a pena Vale a pena a gente dar muito tiro Eu preciso de espadas melhores pro meu interceptor Ele tá com as espadinhas do começo do jogo até agora Depois que essa missão acabar Talvez a gente pegue uma granada melhor e tudo mais E dê pra gente Deixa eu ver as skills da lunete Raio erradicador Aflige chama no inimigo, penetra a armadura Litania do eletromante Causa atordoamento É um ataque corpo a corpo Incapacita o inimigo Cante com o punho sem remorso Deflagma explosão numa área E desativa armas de longo alcance Caramba Use pra unidade mecânica Cura unidade mecânica Nossa, isso é maneiro, galera A lunete é forte Ela cura unidades mecânicas, então Essa vai ser uma missão porreta Porreta Vai ser uma missão pesada Essa é uma missão Vai rolar cedo aqui Beleza, vambora Vamos vir pra frente aqui Tomara que o inimigo que tá ali não venha pra cima de nós Essa é uma missão que a distorção já começa lá em cima, cara Olha essa merda Esse é o tipo de missão que tu tem que ir rápido Tu tem que ruxar Ó, o inimigo tá indo lá pra cima O inimigo tá indo pra onde eu deveria ir Tá indo exatamente pra onde eu deveria ir Ah, e o meu médico peguei biomancia Então quando a gente for pra cima com o nosso interceptor Eu vou bufar o interceptor com o nosso médico Aí a gente vai arregaçar os inimigos Eu tô com um grupo feito pra bufar o interceptor Talvez mais pra frente eu crie um grupo feito Pra matar de longe, né Com um capelão Ih, caralho Nossa, mano Como que agrou esses caras ali, mano Ah, uma coisa sobre esse jogo, galera Pra vocês que tão assistindo a série Vocês tão entendendo os problemas que eu tô tendo com essa campanha aqui Inimigo duplicado É... Olha só aqui Um, dois, três, quatro Tudo personagem forte, cara Isso tá muito errado nesse jogo aqui Esses inimigos estarem duplicados assim, sabe Eu tô aqui pra sair Isso, isso tem sido extremamente injusto na nossa campanha Não tá sendo maneiro jogar essa campanha aqui Tá difícil, mano Ah, vamos fazer o seguinte Vamos vim cá pra trás com os inimigos Com os aliados da gente aqui Sim, senhor E vamos atrair os inimigos Que não tem muito o que fazer, não O nosso paladino a gente larga ali Não tem o que fazer A domina vem pra cá, pra dentro Iniciando locomotion Meu Deus, tu é muito lenta Olha como é que ela é Essa missão vai ser demorada, tá Já aviso logo, galera Que essa missão vai ser difícil e demorada Vem pra cá o médico O meu paladino vem pra cá O meu juzgar vem pra cá Meta um overwatch na porta aqui Aquele inimigo ali na frente É um Esse inimigo aqui na frente Eu deveria ir lá Com mão de martelo Arrancar a mão dele fora Mas assim, sinceramente Não vai dar muito certo É um plague marine Tem dois plague marines, cara Tem um aqui Tem um aqui Meu Deus do céu, cara Esse jogo Ele tá Ele tá de sacanagem Olha o guindache O guindache Que mata ao contrário Ao invés de matar virado pra cá Ele mata virado pra lá Vamos vir pra cá A gente vai apanhar, mano Deixa eu buffar a armadura aqui Tamo fudido aqui, galera Não tem o que fazer, não Não era pra aquela patrulha Tentei com a gente, não Ah, ele tá pro lado Ele dá Ele tirou dois de armadura Do meu personagem Isso é permanente, tá, galera? Esse dois de armadura Que ele tirou do meu personagem É permanente Isso me irrita profundamente Nesse jogo aqui Ok Ok, ok Ok, os inimigos não... Nossa, a gente deu sorte aqui E eram só dois mesmo? É só dois? E se eu usasse uma granada aqui? Não, granada não vai ajudar, não Será que eu consigo matar? Pensando muito, muito bem aqui Eu acho que eu consigo matar Não preciso fazer muita coisa, não Minha blade é a sua Vamos vir aqui pra frente Com o nosso interceptor Por favor, triga PA Ah, não trigou Droga Ah lá, mano Olha os gordinhos aqui, galera Tudo na frente Eu tenho que focar um inimigo Só até ele morrer Vamos atirar nele Tentar atordoar ele Sei lá Dar dano Não, esse aí não vai ser atordoado não Ele vai morrer Ahn Cinco de dano Eu acho que eu não preciso bater em ninguém Ou eu faço isso aqui E atordou todo mundo aqui Com o meu... Com o meu personagem Seria interessante, não seria? Dar um chargezão aqui Vamos lá Com o nosso... Ah, mentira que vocês são imunes a atordoamento Deixa eu ver Peraí, se tu é imune a atordoamento... Ah, não Olha só, mano Olha só, galera Olha que parada maneira Peraí, vamos lá, então Nossa, cara Isso deu pra gente uma parada Sim A Domina não ataca Ou ela ataca Ela ataca Nossa, cara Isso deu pra gente uma puta de uma vantagem Contra esses gordinhos aí cheios de armadura O atordoamento desse personagem aqui Salvou a gente Ó, vou atordoar esse cara aqui, ó Pronto Em chamas, atordoado Beleza Atordoado em chamas Vem aqui você, executa ele Perfeito, galera Ainda bem que eu peguei essa habilidade cedo Eu não tinha... Eu não tinha muito me ligado Em pegar essa habilidade, não Mas depois que eu peguei Eu percebi o quão útil ela é Se eu usar mão de martelo Vai ser um desperdício de dano aqui Vamos bater normal Beleza, morreu Esse aqui Esse aqui tá fortão Vamos gastar um ponto aqui Destruir a arma dele Penetrar... Vamos penetrar a armadura Já tá quase morto esse cara aqui Nossa senhora, mano Estrategia, galera Do grego Estrateria A gente usa você de novo Aqui E penetra a armadura de novo Pronto, acabou Morreu GG, galera Agora a gente tem três pontos ainda Dá pra entrar aqui E matar os dois Vamos lá Deixa eu extrair a semente do... Ah, não Esse aqui é um servocrânio Medi-Kai Não é um extrator Eu poderia ir ali em cima Poderia Não é uma boa ideia, não Atiro nesse aqui Vamos atirar nesse aqui Atordoar, vai E se eu fosse ali em cima com... Não Vamos vir pra cima com o nosso... Justicar Que ele tem que apanhar Empesteia ele Porque... Porque tem... O outro personagem Tem como medicar ele E tirar dele O debuff Espera Beleza Todo mundo ganhou um pontinho, né Eu vou gastar um ponto Batendo em você Não Vamos atirar em você Mais um depois Nossa senhora, galera Deu tudo certo nesse primeiro pull aqui, hein Que sorte, cara Eu poderia ali, ó Assassinar o cara Mas não vale a pena, não Pronto, ó Caramba Eu recuperei todos os pontos que eu gastei Caramba Beleza Beleza Vamos seguir reto pra cá Rapaz Gameplay de qualidade A gente se vê por aqui Só gameplay de qualidade aqui Quem curtiu já... Ai, chegou a 100% a distorção, ó Num turno só Não precisamos nem... Nem se preocupar com os debuffs do deus da peste Caralho, a domina é muito lenta Munição toda recarregou Depois que a gente arregaçou o inimigo ali Vamos guardar o medicrânio O... O servocrânio de cura Não, peraí Pra cá não Pra cá Guardar o servocrânio Pra quando o nosso personagem perder bastante vida O nosso... Justicar Por um único motivo O Justicar, galera Ele tem muita vida Eu peguei um talento Que eu dou muita vida pra ele Então ele vai perder, tipo Dois, três de vida A gente vai recuperar Dez de uma vez Então não tem por que se preocupar e ficar Atordoado Deixa eu ver aqui Ele tá tomando dois Ele tem vinte e cinco Ah, eu não tô nem aí Não vou curar esse cara, não Esse Justicar eu pretendo ir com ele No máximo de missões possíveis, tá, galera? Então eu dificilmente vou recuperar esse Justicar Ele vai ficar até o final do jogo Se a gente conseguir zerar, né? Brincadeira Eu vou zerar esse jogo sim Be quick, Manda Porque o jogo tá numa dificuldade bem fudida com essa DLC, tá? Eu tava jogando ele na penúltima dificuldade em live outro dia Eu percebi que o começo dele tá muito ruim As missões estão desbalanceadas Essas missões da DLC Elas não tem a dificuldade da dificuldade que você optou Elas tem uma dificuldade fixa Então, meio que elas são feitas pra você jogar com um grupo que tá forte Se você começar Fazer as DLCs A DLC com esse grupo É fraco, tipo o meu O meu não tá tão fraco, né? Mas eu tô sem uma arma boa pro meu interceptor Por exemplo, você vai apanhar Você apanha Você vai tomar uma sua Ah, vamos arrombar a porta Sabe uma classe que seria muito legal De se ter aqui nesse grupo Com essa composição Um capelão Um chaplain Aquela classe que bufa Bufa os nossos personagens Eu levava Eu levo um chaplain Aí eu não preciso trazer um Um expurgador Posso trazer uma Um apotecário Ou eu não preciso trazer nenhum Apotecário Pra ser sincero, né? Os personagens vão ter tanta armadura Tanto dano físico Eu não vou precisar Ih, fodeu Eita Beleza Os personagens vão ter tanta armadura E dano físico Eu não vou precisar Ok, a gente tem que salvar O Dreadnought Ele entrou em uma espécie de Um casulo ali Num coma A Domina A Domina consegue agir Eu vou usar a habilidade da Domina De desativar as armas em área Será que eu vou precisar? Eu vou largar ela aqui Pro caso de eu precisar Beleza? O que é o seu will? Ahm, vamos Aqui vai ser diferente, galera Aqui a gente vai ter que agir Bem tradicional Traz o nosso personagem pra cá Não ganhamos o PA Eu posso usar o meu charge Com o meu justicar Em linha Eta Aqui Eu tô pensando aqui Eu tô em Deixa eu ver aqui Eu não preciso sentar todo mundo Com o meu justicar Se eu conseguir executar Tipo Ah, não dá Não dá, galera Olha isso Tá, vamos fazer o seguinte Vamos vir aqui com o meu justicar Será que eu consigo dar o charge Daqui pra lá? Agora eu tô em dúvida Vou vir pra cá, vai Eu tô em dúvida Pode ser que dê merda o charge Se eu fizer ele errado Posso acertar meu aliado também Eu vou acertar meu aliado Droga, hein? Cara, eu vou acertar meu aliado Eu vou ter que acertar meu aliado Não tem como Beleza Ele foi jogado junto Com o inimigo ali Eu vou bater no inimigo Aí eu vou ganhar Eu vou stunar o inimigo Porra, ele andou, mano Tá de sacanagem Tá, eu vou executar Esse inimigo aqui Boa, executado Aí esse cara aqui Ganha isso aqui Pufa ele Com tudo Agora é o seguinte Eu posso matar esse cara aqui Esse cara tá pouco atordoado Mas esse aqui não Esse aqui vai ser atordoado Tá, e se eu batesse nesse cara aqui Até ele morrer? Não, esse cara aqui Eu vou deixar pros outros Poderem matar Pros aliados No meu caminho Pronto, atordoamos esse cara aqui Vamos lá Execute Nossa, sim É tão roubado, galera Brincar A Domina tá com A Domina só tem um ponto Uai Cinco Ah, a Domina não é Grey Knight, tá Agora que eu me lembrei, galera Vamos vir pra cima aqui Vamos bater com os nossos personagens Agora eu posso atirar aqui O cara não tá no meu range Olha que sacanagem Eu queria buffar a biomancia nele também Mas não tá no range Agora já era Eu vou só bater normal Cadê o nosso Nosso personagem aqui Quatro de dano é pouco Vamos vir aqui pra gente conseguir Dar mais dano Isso vai ser feito Esse andaime aqui cai aonde Não vai dar dano nenhum Cara, eu vou atirar em você, meu irmão Arranca a armadura do desgraçado Ah, dá pra finalizar ele Espera aí Estão prontos Vou matar ele com o médico Porque eu quero upar o médico O inimigo está amizando Beleza Conte o inimigo Ah, aqui em cima agora Vamos penetrar a armadura Do Plague Marine Eu nunca usei tanta... Olha esse, cara Olha o dano que o cara levou Eu posso tacar uma granada aqui E arrancar tudo dele Eu vou até fazer isso Pro personagem andar Não precisar Pro personagem não precisar andar Desse jeito o inimigo cai aqui embaixo Perfeito Perfeito A Domina consegue atirar Vamos arrancar a armadura dele com a Domina Boa, Domina Perfeito, mano Sobrou o nosso Just the car E sobrou o personagem aqui Dá pra matar esse cara aqui no tiro Matar esse cara aqui no tiro Pronto, perfeito Agora eu posso vir aqui Acho que eu vou só bater nele, galera Ofensiva de força Aí agora ele morre com uma porrada É isso Missão clean, mano Essa missão está sendo clean, galera Está sendo limpa Eita, tem inimigo pra lá Ok Vamos manter essa missão aqui Esse perímetro seguro aqui, vai A Domina no próximo turno vai levantar o Dreadnought ali Eu acho que a gente vai apanhar A gente vai ter que proteger ele, né E a gente vai tomar açúcar Mas a gente dá um jeito Yes, Commander Yes, Commander Vamos vir pra cá On my way A Domina não anda mais, né Só passar aqui, então A gente ainda está com aquele debuff Da peste No nosso personagem Nossa, inimigo ganhou mais um de reforço Mais um de reforço Toda hora Tá, vamos lá Tá, vamos lá A Domina Não, a Domina precisa vir aqui com a A ferramentinha dela Acorda Acorda, meu filho Está na hora da escola Acorda Está na hora de limpar a galáxia Olha o bicho como é que acorda, mano Honored brother Our enemy has grown strong And we must stand together We beseech you for aid in our campaign You return I will aid you in your hunt Update Warp interference prevents extraction of the combat walker I have trapped the source to a location near our position Declare Então a gente tem que destruir a distorção que está impedindo a gente de ir embora da vida Nossa senhora, galera O venerável Dreadnought Crest Vambora Destruir a porra toda, merda Pisa e tudo Caralho Voou o Caí Então a gente tem que brigar combate, galera Brigar combate Sim Alguém aqui na frente com a Domina Manter todo mundo próximo do combate Pra gente A gente tem que atacar O que eu gosto no combate desse Warhammer aqui É que a gente tem que avançar Vai pra cima Beleza Demônios Não são um problema tão grande assim, galera Ainda bem que são esses demônios aí nossos inimigos Se fossem os Plague Marinos Eu ia ter muita raiva Eles estão sofrendo mutação, ok Mas eles são fracos Estamos tranquilão Estamos safe Ninguém vai vir aqui Eu duvido que alguém virá aqui Vamos vir pra cá Eu duvido, cara Vamos dar um Overwatch aqui Vamos fazer aquele corredorzão Overwatchzão rolado Sim, comandante Isso vai ser feito Aquele Overwatchzão Aquele Overwatchzão Onde estão treinados e listos Acho que eu consigo acertar esse Quindashzão e matar alguns Vamos ver aqui Em ordem Aqui eu vou gastar um, dois Eu quero gastar menos pontos possíveis Quantos pontos eu gasto Eu vim até aqui Com haste Não, aqui eu vou gastar muito Será que eu gasto Nossa, agora eu tô em dúvida, galera Será que eu vou dar dano? Com mim, meus irmãos Será que eu vou conseguir acertar o Quindashzão aqui? Consigo Puta merda, não acerta ninguém Sacanagem, galera Tentei Tá bom Vamos dar um Overwatch nessa direção aqui O pequenininho vai ficar de bait aqui Alguém vai morrer vindo pra cima dele, tá? Alguém vindo pra cima dele vai ser assassinado no processo É o que vai acontecer Ah, uma coisa sobre a história, galera, desse jogo Como ela é a mesma coisa Quem tá assistindo a série Deve estar vendo que eu não tô postando, por exemplo, muita cinemática Personagem abrindo a semente lá e descobrindo o que tem dentro, esse tipo de coisa Eu tô deixando de lado a história principal do jogo E tô focando no que importa que é a nossa campanha da DLC Mas eu pretendo zerar o game e fazer missões com o Dreadnought junto Vou tacar fogo nesse cara aqui Tá em chamas, otário Eita Beleza Target is wounded Já é um daninho que ajuda a gente aqui, esse ataque aqui Esse ataque de novo alcance Pera aí Ah, pera aí Não, pera aí Tá zoado aqui Deixa eu vir pra cá Deixa eu vir pra cá com o... Beleza Isso aqui é o que? Canhão de laser duplo Eu não tinha usado esse canhão aqui ainda Interessante saber da existência desta arma Mira astral Não, eu não quero mira astral Ah Então esse venerável... Esse cara é diferente Esse Dreadnought é diferente dos outros, galera Interessante Vamos dar mira astral nesse cara Louco vai fazer com que ele ataca os aliados Vamos pegar louco Vamos deixar ele louco Pronto, arrancamos a cabeça dele Olha lá Tá louco agora Talvez ele ataca os aliados Talvez não Morreu Eita porra, ele parou aí Beleza Olha lá, tá louco, tá louco Atacou o Dreadnought Safado Tamo safe, galera Slyther Ah, tinha mais um, mano Beleza Nossa, tamo super safe aqui Meu bled é você Esses inimigos aqui são extremamente fracos A gente pode arregaçar com eles aqui Deixa eu fazer o seguinte Eu vou dar um tiro nesse cara aqui Não recarregou Não recarregou Pensei que o personagem fosse dar aquela recarregada automática Não recarregou Vamos usar o personagem pra matar os inimigos Vou armar um XP com o nosso expurgador aqui Eu nem vou usar o nosso Dreadnought Eu vou só usar os personagens que a gente tem aqui Eu estou aqui para servir O Doutor Eu acho que o Doutor é melhor bater Atirar nesse cara aqui, né Acho que o maior dano do Doutor Ele é aqui na frente É, aqui na frente você dá mais dano, né, Doutor Aqui É melhor dar 10 de dano nesse que você toma Tem nada Como que eu venho pra cá com a Domina? A Domina não vem aqui, droga Ah, vem pra cá Tira a unida dele Beleza Eu nunca imaginei que a gente fosse ter a Domina em uma missão conosco, galera Achei super maneiro essa adição da campanha Seria legal ter o F O F tá junto da gente também nas missões Seria muito massa O que é a sua will? Deixa eu... Se eu vier pra cima desse nojento aqui Eu vou me... Deixa eu recuperar a munição, vai E matar ele de longe Porque esse inimigo é daqueles inimigos, galera Que a gente bate nele Vamos vir aqui A gente atira nele É, bate nele e ele se defende Eles estão ligados, né? Quem acompanhou a campanha no canal tá ligado Tem inimigo que a gente... A gente bate E o cara dá aquela defendida com a arma Tem esse tipo de arma Vamos atordoar, vamos executar GG, mano GG, mano Tem mais um inimigo ali no canto, não tem? Isso é um problema Isso é um... É um problemão Mira astral, pega nele? Pega Atordoamento Desativar a arma corpo a corpo Acho que eu vou desativar... Não, não vou desativar nada, não Ih, agora já era Vou desativar a arma dele, vai Bom da mira astral é que ela dá crítico Mão de martelo, mira astral É você ganhar 100% de ataque crítico Vamos vir aqui purificar isso aqui A gente não quer ninguém revivendo Não queremos inimigos revivendo pra nos atrapalhar Porra, o jogo tá de sacanagem Aquele ali eu não consegui Aquele ali eu não consegui Aquele ali eu não consegui Minha blade é sua Atordoamento Eu continuo a servir Eu acho que ele vem pra cima da Domina É o alvo mais fácil dele É a nossa É a personagem É a nossa Tecnopristess Ou ele vai vir no Dreadnought Puta merda Beleza, tudo bem Tudo bem, vai precisar de mais do que isso pra matar um Dreadnought Ataca ele Correu O bem defesa sem espada Ae, purificamos o lugar Vamos dar o servo crânio pra você se curar Tá curado, tá vivo Tá vida cheia Copa ele pra missão final que vai ser aqui na frente Caramba, mano Tomara que não tenha patrulha, galera O que vocês acham? Vambora Eu estou com você Ai, 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 ai Tomara Pra cá, pra frente Isso vai ser feito Estamos vivos, eu não sei como até agora Com esses personagens aqui Estão preparados Eu fiz umas missões em off Inclusive Não A maior dificuldade que eu tenho tido em off É pegar missões que não são completamente horríveis Qual é a sua will? Aquela nebulosa, aquela tempestade também Ela tem sido um grande problema na campanha Ela não sai do lugar Ela fica parada no lugar Eita porra Meu irmão Vai ser Dreadnought Desce os Dreadnought Um inimigo digno Venha, traidor Destrói a interferência da interferência Então eu vou calibrar A nossa volta Para o edict Expeditivamente A teleportação Será impossível Até a interferência da interferência É clara Ok Eu queria Eu não queria Que a batalha Começasse assim, galera Ai, jogo A batalha Vai ter que começar assim Vamos mover O nosso Dreadnought Aqui pra frente Tomara que a gente não tenha Problema De patrulha Desse lado aqui Acho que não O cenário acaba aqui Tá bom Chegamos Eu posso teleportar Nossa senhora Vai ser Vai ser O estrago aqui Vai ser milenar Vamos lá Ai, ai, ai Pera aí Eu tenho que ter lá Para um lugar bom Acho que aqui é um lugar bom É o seguinte Aqui tem bomba, né Eu posso acertar Os três aqui Vou acertar Beleza Arrancamos a armadura Do grandão No processo Tá bom Golpe de telepó... Deixa eu ver primeiro Se o meu Justicar tem como Me ajudar O Justicar não tem como Me ajudar Não tem como Me dar ponto De determinação Sim Tá Domina Vem pra cá Initiating motion Peraí Vem pra cá Peraí Não tem como Deflag Uma explosão Recarga Inflige Desativado Posso desativar A arma de longo alcance Do inimigo Mas a Faz diferença É a minha Não a dele Tá Deixou atirar Logo no grandão Aqui Ou a gente Atirando nos pequenos Não, não dá Sendo grandão Beleza Arrancamos Toda a armadura Do grandão Já foi O problema Que a gente tinha Já foi Que era arrancar A armadura Do grandão Aqui vai ser Dois E vai ser O que não acerta Aqui é Dois Também Eu acho Que só Focar o grandão É a melhor Coisa Que a gente Faz O problema Do grandão Pra quem Não tá Ligado Vamos ver O negócio Aqui Galera O problema Do grandão Galera Que é o seguinte Ele Quando ele Morre Ele explode Né Então vamos Vazar Dali de perto Ah Ganhei Será que Eu só Destruir Isso aqui Que acaba A missão Não Não Destruiu Mesmo assim Vamos destruir O grandão Ele explode No próximo turno Vamos vir Com o nosso Purificator Aqui Purificador Pera Não tem como acertar O cara aqui E aqui em cima Aqui em cima Tem como Tá bom Como é que a gente Faz aqui Vai morrer Os dois Olha só Aê Fizemos o objetivo Da missão Acabou Caramba Eita Eita Vamos acabar Vamos acabar com Quem sair Daquele portal Esse inimigo Vai explodir Aquele inimigo Vai renascer E não tem nada Que a gente Possa fazer A gente Fica aqui O Dreadnought Vai recuperar Nossa senhora Deu dano No interceptor Ali Oh maluco Olha aí Que isso Que isso Mano Perdeu Lerso Do nada O que é que você É Que isso Tá bom Tamo vivo Tamo tranquilo Aqui em cima É a prioridade Porque lá embaixo Vai ser difícil Ué Cadê Aqui eles Deixe Deixe eles Sustentem Sua Deixe Um Plague Um Plague Priste Vou matar ele Nenhum aliado mecânico Pode usar armas E habilidades Aí é sacanagem Aí vocês acabaram Com a Domina Aí é foda Vocês acabaram Com a Domina Olha isso Mano A Domina A Domina Não pode fazer Absolutamente Nada Nada Caramba Ela ia brilhar Aqui nesses inimigos Aqui em cima Que merda Galera Caramba Que troll Jogo troll Cara Vamos lá Cadê o nosso Dreadnought Ah meu Deus O Dreadnought Também não Ah cara Não Tá de sacanagem Não tá de sacanagem Com Seu ordem Seu via pra cá Três de dano Sim Vão atirar no bicho Ali vai Não Não vai dar dano Não vale a pena É melhor vir pra cima Dar um dano full nele Afirmativo Que dá tipo três Ou eu dou porrada É bem você Tá porrada Teste Minha Fure Ele pode se defender Ele pode se defender Se eu não me engano Deixa eu ver um negócio Aqui Não Esse daqui Não defende não Beleza Por isso que a gente Tá conseguindo Atordoamento Hum Será que vale a pena Acho que não vale a pena Não Atordoamento Não 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 Vai matar De uma Vez Ele Vou bater Nesse cara Aqui Com Meu Olha Só Dá pra Atordoar Olha Só Dá pra atordoar Agora Que eu me Lembrei Eu Deve Refocas Com Não Deu crítico Mano Ai Droga Se tivesse atordoado A gente teria matado É O Teria ajudado O aliado Beleza Já enfraquece É bom enfraquecer Os inimigos Sim Com Não 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 Podia ter gritado Tá Vamos matar Esse cara No melee Não defende Por favor Morreu A gente não ganhou Um de PA Que era pra gente Ganhar Quando a gente Mata um inimigo No melee Esse personagem Agora é rezar Pra Pra gente Não perder Vida No próximo turno Por causa Dos inimigos Que estão aqui Eu consigo acertar Algum inimigo Eu não consigo acertar Nenhum inimigo Ali embaixo Talvez eu consiga acertar Um ou dois Mas não vale nem a pena É melhor esperar Dois turnos E teleportar E ir embora Do que ir pra cima Dos caras E morrer É Overwatch Não funciona Aqui Eu estou com você É Dá um cover Aqui galera Tem que fazer não Próximo turno A gente cura Os aliados E é isso O Dreadnought Fica bem aqui em cima Pra ele atacar Pra ele atacar No próximo turno Os inimigos Que vão vir todos De uma direção Só E é isso Cerra Boa Matou Pumba Preso Ok Preso É a habilidade Mais inútil Que tem Só funciona Quando os inimigos Estão num grupo Perfeitinho Onde tem O gordinho Que atira Onde tem Todo um grupo De personagens Que podem causar Um estrago Vamos lá Meter e lançar Chamas Toma Deixar de ser Trouxe Irmão Venerável Dreadnought Lançar chamas Cusão Eita Cusão Eita Cusão Bom Dreadnought Será que o Dreadnought Vai se juntar a nós Galera Após esta missão Estas moões Vai se juntar Eu adoraria Tê-lo Nas nossas Na nossa nave Olha isso Desgraçado Não me deixa Olha isso Tá bom Vai tomar Não me deixa Bater Tomou crítico Besta Tô besta Quanto de vida Ele tem Três Não tem mais Ah merda Ah não acredito Cara Tem que recarregar Não Ah que droga Tinha me ligado Que eu tava sem municione É o único que pode matar ele É o único que pode matar ele É o nosso Espurregador Vou empurrar ele pra fora Vamos lá Será que funciona? Cai Eu sou o Emperor Ele caiu Funcionou 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 Muito legal Funcionou maneirinho Ai meu Deus do céu Domina Sobe aqui E cadê Vamos ficar só esperando o inimigo chegar Então Tem muito o que fazer não Chegou só o gordo Ele vai uivar Quer ver? Não Ele não uivou Acabou Nós estamos felizes De ter você Se joinha na nossa campanha Honrado Eu espero que você Findar seu espaço Aperto do edicto Acabável Aê Aperto do edicto Bom O que a gente pode escolher Como recompensa aqui Eu não quero Esta labarda Eu já tenho uma labarda Essa granada aqui Essa granada de nível 2 Eu vou pegar Essa armadura aqui Armadura Concentração Cara Eu vou pegar isso aqui Por um único motivo Nós temos um Capelão Nós temos um Chaplain Que é um Um personagem Não Nós temos um Um bibliotecário Que vai precisar usar Essas armaduras aí Vamos ver quanto XP A gente ganhou Tadinho do apotecário Ele não o pôr de nível Ninguém o pôr de nível Galera Aperto do apotecário O venerável Dreadnought Demonstraiu Não Não Mas 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 Aperação Dreadnought Dreadnought Está disponível Para sua revisão Meu irmão Está aqui O Dreadnought O venerável Dreadnought É capaz de equipar Ele pode Ah Aquela tecnologia Lá Ela está aqui Olha isso Cara Panhão de laser duplo Panhão de plasma Multimelta Que derrubo Que remove Armadura Mas ela não causa dano De atordoamento Deixa eu ver Braço Ele tem um porradão Que atordoa Ele tem um corte Em área Ele tem lança-mísseis Meu Deus do céu Cara Isso é muito bom Cara Armadura Ele tem duas Mantenedor Da fé E a Que ele começa Caramba Cara A gente tem um Dreadnought Que isso Galera E a gente tem dois pontos Para colocar Eu não sei se esses pontos Aqui são bons Deixa eu ver Cavaleiros adjacentes Ao Dreadnought Não podem sofrer Ataque de longo alcance É habilidade passiva Isso é bom Mas deixa eu ver O que tem aqui embaixo Habilidade Dá mais dano Contra alvo demoníaco Não Não é isso que eu quero não Punho da perdição Não Vamos pegar aqui em cima Os aliados Não podem tomar tiro Perto dele Pronto Fizemos a festa já Aê O nosso Dreadnought Agora É um Protetor Do grupo Caramba Mano Com um bicho Desse na missão Talvez eu não precise Nem levar Um 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 Marine Tá ligado Um interceptor Um expurgador Fazer missões Complicadas Talvez eu possa Só levar ele E completar Com outra coisa Bom Esse foi o vídeo Galera A gente vai Eu vou encerrar Por aqui Ok Eu posso usar o Dreadnought Em missões Com vírus Eu só posso usar ele Em missões Com vírus Por isso que elas são Extremamente difíceis Porque eu posso usar O Dreadnought Olha só Tá explicado Galera Bom Eu talvez não consiga chegar Ah consigo chegar sim Mas só no próximo vídeo Beleza Esse vídeo aqui A gente vai Encerrar Obrigado por terem assistido No próximo vídeo A gente vai estar fazendo Essa missão aqui Nesse planeta aqui De dificuldade Severa Onde a gente vai estar Catando essas alfanges Aqui ó Grau 2 Beleza galera Obrigado E falou Até mais Tchau 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 Tchau